Um bom dia a todos, eu sou o Carlinho do restaurante Rancho JP Quero estar aproveitando essa oportunidade para convidar todos para conhecer uma casa especializada em comida caipira Estamos aqui na rotatória saindo para Ribeirão Preto, ao lado do Carrefour, bem pertinho do Poço Mário Roberto Com o melhor da comida caipira, a autêntica comida caipira você encontra no restaurante Rancho JP Quero receber todos francando, todos vocês que estão visitando a nossa franca Será um prazer imenso receber vocês em casa, um grande abraço a todos Obrigado